Eu sei que a pergunta que tu me fizeste foi sobre o jogo do Rio Ave, mas se calhar aproveitava para fazer aqui um balanço desta jornada. Tu achas que o Benfica já está fora da corrida pelo título? É uma boa pergunta, que eu não tenho uma resposta. Aliás, não há respostas definitivas no futebol. Mas, caramba, se eu disse que o Braga estava afastado da corrida pelo título e agora o Benfica tem os mesmos pontos que o Braga, eu já não posso dizer que o Benfica, pelo menos, é tão candidato como o Sporting e o Porto. Acho que, claramente, este resultado em Alvalade, não ponho uma pedra sobre o assunto, mas eu diria que é... Se não fosse futebol, era impossível o Benfica chegar ao primeiro lugar. Agora, isto é futebol. Nós sabemos da imprevisibilidade dos resultados de cada jogo. Sabemos da imprevisibilidade dos momentos de cada equipa. Mas eu diria que, neste momento, é praticamente impossível o Benfica chegar ao primeiro lugar. Não é a vantagem de nove pontos para o primeiro lugar. Não é por aí que eu afasto, que eu quase afasto o Benfica da luta pelo título. É que, entre o Benfica em quarto lugar, neste momento, e o Sporting em primeiro lugar, há pelo menos uma equipa, que é o Porto, que está a cinco pontos à frente do Benfica. Portanto, o Benfica, para chegar ao primeiro lugar, o Sporting tinha que perder nove pontos. O Porto, cinco, e o Benfica não falhar, não falhar nenhuma vez. Portanto, parece-me extremamente difícil. Extremamente difícil. Se o Benfica tivesse o passado do Braga, eu diria que o Benfica estava fora da luta pelo título. Como o Benfica tem outro historial, tem outra força no futebol português. Pronto, eu não dou o Benfica como morto, mas vejo o Benfica já só com a ponta do nariz fora da água, a respirar muito mal, e é praticamente impossível ser campeão nacional nesta temporada. Claro que vai dar luta, vai ganhar muitos jogos. O Porto e o Sporting não vão ganhar todos os seus jogos. Aliás, têm jogos bem difíceis, já no início da segunda volta. O Porto, neste fim de semana, vai a Braga. Um jogo muito difícil. Passados 15 dias ou 3 semanas, recebe o Sporting. Portanto, há aqui jogos entre as equipas que estão à frente do Benfica, e que podem permitir uma aproximação momentânea do Benfica aos lugares da frente. Mas, entretanto, depois o Benfica também vai ter que jogar com estas equipas, mais à frente até, no campeonato. O Porto joga com o Sporting e o Braga logo no início da segunda volta. O Benfica joga com o Porto e o Sporting muito mais à frente, muito mais à frente, na segunda volta, já perto, até perto, muito perto do fim. Portanto, até pode haver aqui, de alguma forma, dependendo dos resultados, uma aproximação do Benfica, e isto se o Benfica não claudicar novamente, entretanto. Mas é muito difícil que chegue ao primeiro lugar. Eu acho que o... E mesmo chegar ao segundo, quer dizer, o Porto tinha que fazer uma segunda volta desastrada para o Benfica chegar ao segundo lugar. Obviamente que isso não está... São cinco pontos, e nós sabemos que na temporada passada, ou melhor, nas duas últimas temporadas, Benfica e Porto deram volta, deram a volta a margens, a diferenças maiores, mas ainda assim, cinco pontos, é uma margem... O Porto tem margem de manobra para, no mínimo, impedir que o Benfica chegue ao segundo lugar. Claro que este resultado entre o Sporting e o Benfica é muito... É muito... Dá muita confiança ao Sporting. O Sporting sai, sai reforçado deste derby com o Benfica, porque foi um jogo relativamente equilibrado, mas onde o Sporting quis mais chegar à vitória do que o Benfica, e acabou por o conseguir, já depois dos 90 minutos, aos 92 minutos, acabou por conseguir o golo da vitória, que com certeza que dá muita moral a esta equipa do Sporting. Eu acho que uma das... Fazendo aqui uma pequena análise, eu acho que uma das... O Sporting tem duas grandes vantagens. Tem muitas vantagens... Ou melhor, há muitas explicações para analisarmos aqui porque é que o Sporting está em primeiro lugar. A primeira é que beneficia de um calendário incomparavelmente melhor do que aquele que tem o Porto, o Braga e o Benfica, porque ficou fora das provas europeias logo de início, e portanto só aí fez menos meia dúzia de jogos do que os restantes adversários, e isso obviamente que pesa, e nós daqui a um bocado vamos ver os jogadores mais utilizados no campeonato e isso faz... No campeonato e ainda a temporada, e isso faz diferença. E depois tem uma... Este Sporting tem uma característica que não era costume ter, porque este Sporting é uma equipa que acredita até ao fim. E foi este acreditar até ao fim que lhe permitiu obter alguns resultados importantes até ao momento nesta época. Eu lembro que o Porto esteve a vencer em Alvalade até aos 80 e poucos minutos, e o Sporting consegue empatar esse jogo já perto dos 90 minutos. Deu-lhes aí... O Sporting foi aí buscar um ponto, não é que... Ia ter zero, e foi buscar aí um ponto nesse empate. Agora com o Benfica, também estavam empatados e o Sporting foi buscar mais dois, porque consegue, aos 92 minutos, marca o golo da vitória. Portanto, é uma equipa que acreditou até ao fim que era possível vencer este jogo. Houve mais um ou dois jogos do campeonato em que o Sporting marca perto, ou já depois dos 90 minutos, e com isso consegue garantir um empate, ou vitórias. E outro exemplo é o jogo da Taça da Liga com o Porto, em que o Porto, aos 85 minutos, até aos 85 minutos estava a vencer por um zero, e o Sporting acaba por ganhar esse jogo. Portanto, é uma característica desta equipa que é uma mais-valia, claramente. Os jogos têm 90 minutos ou mais, e portanto, uma equipa que acredita mais do que as outras que pode vencer esse jogo, ou conseguir um melhor resultado durante esse tempo, está mais perto de vencer, de obter melhores resultados. E portanto, eu acho que esta característica que eu julgo foi implementada, imposta, foi passada para os seus jogadores pelo seu treinador, tem resultado, e é muito graças a essa sua característica que o Sporting neste momento lidera, com 42 pontos. Eu julgo que o Sporting, não sei, da sua história, não deve ter terminado a primeira volta com tantos pontos, muitas vezes. E portanto, neste momento, o Sporting está a fazer uma época que se pode considerar até histórica. Vamos ver como é que corre agora este jogo na Madeira, com o Marítimo, e depois, como é que o Sporting encara o início da segunda volta. oi, oi. O que é isso?